Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Lembrando você que esse programa tem o oferecimento patrocínio da Carina Elessa Confecções Está com promoção lá sensacional Uniforme para time de futebol, para sua empresa, para qualquer evento Compareça lá, Rua São Geraldo 56, no bairro Todos os Santos, perto do tribo da Unimodes Filipão convocou o Diego Costa, aquele atacante, sergipano, que pouca gente conhece aqui no Brasil Mas que é artilheiro do campeonato espanhol Só que ele tem dupla nacionalidade e a Espanha também o quer com os atacantes lá da seleção Filipão falou, ele também falou, você vai conferir o que ele falou E também o que disse jornalistas a respeito da decisão deles Uns acham que ele está errado, que ele está aproveitando Acho que não, não confira o que eles falaram, confira Sim, é uma decisão bastante complicada por tudo que é a decisão O país que você nasceu e o país que tem dado tudo, que é a Espanha A verdade é que o vi, o vi, o repensou e o correto, o vi da melhor parte É jogar em Espanha, porque aqui tudo o que tenho na minha vida, tudo o que tenho e que me deu Nesse país, tenho um carinho especial e a verdade é que aqui me sinto muito valorado por tudo que eu faço diariamente E sinto carinho pela gente Bom, eu acredito e a gente entende que em nenhum momento isso é uma renúncia nunca ao Brasil. Não o vejo assim, não pensei dessa forma, não minto. Eu acho que simplesmente aqui me sinto valorado. Ele fez toda a minha carreira, eu tenho tudo, tudo o que eu sou, eu devo muito a este país que estou, a Espanha. E foi uma decisão muito pensada, mas em algum momento eu acho que foi uma renúncia. Porque, bom, eu tenho familiares aí no Brasil, é o país onde eu nasci, é onde, ojalá, Deus me permita quando eu deixe de jogar futebol, aí eu vou viver. Então, eu acho que foi uma decisão muito pensada e muito valorada de minha parte. Então, espero que a gente o entenda, o respeite, porque foi uma decisão muito difícil. A base será mantida, acredito que vocês já souberam das novidades, porque também nós tínhamos que preparar os vistos, mesmo que os atletas tenham, quem sabe, até um passaporte europeu, não se sabe se com esse passaporte tenham o que precisamos para os vistos. A gente antecipou algumas convocações, e dentro dessas antecipações, um ou dois nomes surgiram como novidades. Vamos ter a manutenção da base. Posso garantir a vocês que na quinta-feira vou chancelar, sim, um ou outro nome, que preciso ainda, mesmo com alguma dificuldade deles estarem jogando, preciso que todo mundo saiba que eles são importantes, e são os jogadores que já, hipoteticamente, têm uma grande possibilidade de estarem na Copa de 2014 pelo Brasil. São grandes nomes e que têm já alguma experiência. E vamos ver, sim, nesses dois jogos, a gente pode, ainda com a manutenção da base e com uma outra novidade, ter uma definição praticamente quase que final para os escolhidos para o Mundial. Pô, o que eu acho, o que eu até li, né, dei uma lida hoje sobre o assunto, que ele ficou muito chateado, porque das vezes que o Filipão convocou, ele jogou 35 minutos e depois não foi mais lembrado, ninguém falou mais dele, ele ficou chateado. Pé, o Diego Costa menos, né? Ninguém sabia quem ele era aqui, ele nunca jogou no Brasil, jogou na quarta divisão, num time chamado Barcelona até, né? É um cara que não é conhecido do público, que tem um apelo popular por convocações, acho que ele também não tem esse direito de se sentir, ah, fui preterido pela seleção brasileira e vou jogar na Espanha. Meu, pelo amor de Deus, tem um trilhão de jogadores para convocar para a seleção brasileira, se você foi uma vez, não foi outras e voltou a ser lembrado, tem que se sentir honrado. E não, ah, eles me desprezaram e agora vou jogar na Espanha. Então vai, meu filho, tchau, vai com Deus. Você acha que tem... É, talvez, será que o Filipão ficou com medo? Tem tanto atacante aqui no Brasil, convocou antes e depois desconvocou, o cara preferiu jogar pela Espanha, boa sorte para ele. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o Zé, que é patrocinado pela Márcia, ele é o campeão do Ox 30, foi o único lutador que venceu, mas mesmo assim a gente dá os parabéns para os outros daqui de Montes Claros, o Peter, o Sergipano e vários outros que estiveram lá lutando, que não foram felizes, mas a batalha continua. Tem outra luta aí agora, tem uma flotone, né, Osésio? Vai estar disputando essa lá ou não? Vamos estar disputando sim, né? Já vamos começar com a nossa preparação já, oito horas diárias de treino, sacrifício para perder peso. Perder peso de novo? Pô, engorda tudo em uma semana, até outra luta, tem que... Você perdeu quatro quilos daquela outra, né? Quatro quilos, de um dia para o outro, né, Rubão? E já aumentou isso aí de novo? Aumentei já 15 quilos, Rubão. Comeu rodízio. Ó, comi rodízio, comi pizza até... Você falou na luta lá que você estava doido para comer o rodízio. Pô, só vai ter uma pizzaria, amor, então não tem como, não, não tem como não comer. Tem jeito, Deus é. Tem jeito. Mas time que está ganhando não se mexe, você vai manter nessa mesma categoria aí, né? Quantos quilos que é? 70? 70 quilos, categoria leve, Rubão. Você perdeu 15 quilos? 15 quilos para lutar. Não é fácil, não, né? Não, não é não. O pessoal que está com a gente, né? A família da gente, a nossa mãe, a namorada, que é sempre estressada do lado dela, que você fica sem comer, sem carboidrato, fica o tempo todo irritado, né? Então, pô, esse pessoal aí que... É para vocês também isso aí, ó, que vocês veem o sacrifício, que a gente fica sem comer, treinando o dia todo. Não é fácil não bater o peso, Rubão. O pior, pior etapa dessa luta é o peso. Passou o peso, a gente fica feliz. O Zé, a gente está falando muito assim de perder peso, perder peso, você tem acompanhamento, né? Nutricionista, médico, todo mundo aí. Então, Rubão, Educador físico. Temos sim, temos educador físico, nutricionista, sabe? E pelo fato, pelo fato da gente estar sempre fazendo esse trabalho, a gente também já sabe a maneira correta de comer, né? A gente corta o açúcar, fica mais na salária, peito de frango, corta gordura. Então, a gente faz uma alimentação mais balanceadinha para poder baixar o peso, aí consegue baixar o peso. Você tem muita facilidade de adquirir peso ou de perder? Qual que é o mais fácil? Bom, meu metabolismo é acelerado. Então, tanto é que eu tenho facilidade de abaixar e tenho facilidade de engordar, sabe? Então, eu perco o peso rápido, eu consigo bater meu peso, 70 quilos. Mas também, depois de três dias também, ou uma semana, já estou com 85. E se eu ficar comendo, eu vou subir o peso, sabe? Então, se eu não treinasse, fizesse esporte, eu já estava... Se você parar de lutar, você vai chegar a 100 quilos rapidinho. 100 quilos rapidinho. Isso nunca é não, né, José? Exato. Você pratica só artes marciais, né? Não pratica outro esporte, não. Só luta. Ah, eu jogo bola, né? Jogo bola, gosto de andar... Eu gosto de fazer de bicicleta, sabe? Gosto de pedalar, sabe? Mountain bike. É, gosto de fazer... Faço outro tipo de atividade física também. Tudo que é poder ser esporte, Rubão, eu gosto de fazer. Gosto de nadar, gosto de escalar, sabe? Todo tipo de esporte que tem a ver com esporte, que eu vejo que é bem para a saúde, para o corpo. Eu gosto de estar fazendo, sabe, Rubão? Isso é bom. Gosta de futebol também? Gosto do futebol também. Então nós vamos ver o gol, então. O Flamengo venceu o Goiás, lá em Goiás, por 2x1 pela Copa do Brasil. E joga pelo empate agora. Vamos conferir, então, José? Vamos conferir a vitória do Flamengo em cima do Goiás. Confira aí, pela Copa do Brasil. Semifinal. Sandra Santos, volta Rony, acompanha o Paulinho, fez a tranquilação. Sai bem, falhou a marcação do Goiás. André, Paulinho, de frente. Lipou o zagueiro, vai pintar, gol, aço! Gol do Flamengo! Elias vacilou, perde a bola, a Sasha, o bolão para o Vitor, pé direito! Gol do Goiás! Vitor! Autorizado, Chicão, pé direito! Gol do Flamengo! Você tosse para quem? Cruzeiro, Atlético, para quem que você tosse? Flamengo, São Paulo, quer? Então, eu tenho afinidade, eu tenho afinidade pelo time azul, né? Afinidade pelo time azul. Mas não é lá essas coisas não, sabe o bom? Você está feliz na vida agora? Você vai ser campeão brasileiro? É o bom. Acredita ou não? Tudo dando certo aí, pô. Você ficou medido assim, José, para falar. Pô, não, não, porque eu tenho afinidade pelo time azul, mas a família toda é atleticano. Sabe, então fica assim. Eu descobri que você ficou assim, então. Você ficou meio assim. O sogro é atleticano. Ah, tá vendo? Ele não quis desagradar o sogro. Só deixar, vai ganhar o seu time sem campeão. Ó, o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro e o Atlético campeão mundial. Vai estar tudo em casa. Todo mundo vai ficar... Que festa, José, afinal de anos, acontecer isso. Feliz. O Cruzeiro com a mão na taça aí. E acho que não perde esse campeonato, não. Perde não, né? Perde não, perde não. E aqui, Montes Claros, você torce para quem? Fundo Norte, Montes Claros? Eu gosto do time Montes Claros, né? Montes Claros. Montes Claros. É líder e isolado. Montes Claros, né? Empatou lá com o Nacional. José, vamos voltar à luta novamente. A gente viu o nosso colega lá, de profissão, o Sergi Pano. Ele perdeu a luta que a gente achava que ele fosse ganhar. Não era fácil. Esse cara já tinha ganhado dele, inclusive. Ele teve, afundou o crânio, parece que foi numa luta com esse... Foi numa luta com ele. Foi uma luta com ele. Foi uma luta com a primeira luta do André, né? Com o Sergi Pano. Fundou o crânio com ele, a primeira luta dele. O que você acha que aconteceu? A gente notou que o Sergi Pano, ele não estava... Parece que não estava bem seguro, porque o cara era muito bem preparado, né? Não, aconteceu o seguinte, né? O Sergi Pano, ele é um atleta de... De uma performance muito grande, sabe? Qualidade muito boa. Inclusive, eu treino com ele todo dia. Pô, eu tomo porrada dele todo dia, muito pesada, sabe? Todo dia, eu tomo muito pesada, sabe, Rubão? Ele é pesado mesmo. É o seguinte, ele estava focado para essa luta, mas depois, devido aos acontecimentos que teve aí da organização, ele desmotivou, ele não quis mais lutar. Ele não estava querendo lutar, né? Ele não estava querendo mais lutar. O pessoal da... Chegou nele, da organização, chegou nele e falou, não, você vai lutar, não sei o quê. Então, ele, em uma semana, ele teve que baixar o peso, teve que baixar o peso. Tanto é que a gente foi para a sauna, ele não conseguiu descer o peso na sauna, travou o peso na sauna, sabe, Rubão? Então, foi muito sacrificante para o André. Sabe? Mas, é isso aí, cara. Ele subiu, não subiu bem centrado, sabe, querendo, querendo... E o cara estava muito bem centrado. O cara estava totalmente diferente. O cara estava sentado, o cara estava querendo a vitória, o cara estava querendo perder, sabe? E ele já entrou meio desmotivado. Ele não entrou querendo buscar a vitória, não entrou querendo, sabe? Mas, é um atleta aí da qualidade impressionante aí que nós temos aqui dentro da cidade. Com certeza. Para o Brasil todo, né? Eu acho que a gente logo, logo vai ver ele no UFC aí, né? Vai, vai sim, vai sim, vai sim. Você tem esse sonho também, ou não, de ir para o UFC? Rubão, eu... Ou é cedo ainda para falar sobre isso? Eu acho que para mim é cedo, sabe? Para mim é cedo. Não sei se é cedo, não sei. Sei que eu estou mostrando o meu trabalho, fazendo o meu trabalho, fazendo o meu trabalho aí, vindo aí com essas conquistas aí devagarzinho. E se for a vontade aí da minha equipe, por vontade maior de Deus aí, que é Deus que coloca isso na vida da gente, então eu aguardo sim, Rubão. Aguardo que eu me preparo, me preparo bem, me preparo com a cabeça não só para lutar o UFC, não só para lutar lá no teu Flotone, lutar no Rio de Janeiro, sabe? Eu penso em ser o melhor, o melhor, eu quero ser o melhor. Então quem tiver na minha frente para lutar comigo, sabe, Rubão, eu quero ser o melhor, eu penso em ser o melhor. Então os melhores do melhor estão no UFC, eu quero alcançar lá, pretendo colocar minhas lutas para alcançar lá, esse é o objetivo, sabe? Tem que pensar sempre positivo, né, Rubão? Começando assim, desse jeito, dessa forma. Tá certo, nós estamos batendo papo com Ozeias Viana, campeão do Ox 30, realizado aqui em Montes Claros o mês passado. Nós vamos para o intervalo comercial, no próximo bloco você vai ver gol de Sul-Americana e também mais gol da Copa do Brasil. Muda de canal ou não, rapidinho já já a gente volta.